Cada ano tem quatro estações. O Rafael corta o cabelo duas vezes por estação. Uma na barbearia do Arthur, outra no Salão Escovinha. Que opções representam o número de vezes que o Rafael cortará o cabelo neste ano? Até temos um diagrama aqui. Sabemos que há quatro estações por ano, primavera, verão, outono e inverno. E que, por estação, o Rafael corta o cabelo duas vezes. Uma na barbearia do Arthur e outra no Salão Escovinha. Na primavera, este é o corte feito na barbearia do Arthur e este é o corte feito no Salão Escovinha. No verão, este é o corte feito na barbearia do Arthur e este é o corte feito no Salão Escovinha. No outono, este é o corte feito na barbearia do Arthur e este é o corte feito no Salão Escovinha. E no inverno, este é o corte feito na barbearia do Arthur e este é o corte feito no Salão Escovinha. A pergunta que nos fazem é Uma forma de ver isto é a seguinte. Então, cortará o cabelo duas vezes na primavera, mais duas vezes no verão, mais duas no outono, mais duas no inverno, que é igual a oito cortes de cabelo. Quais destas expressões representam oito? Vejamos. Dois mais dois não é oito. Quatro mais quatro mais quatro mais quatro também não é oito. É dezesseis. Quatro mais quatro, oito. Mais quatro, doze. Mais quatro, dezesseis. Quatro mais quatro é igual a oito. Pode representar o número de vezes que o Rafael cortará o cabelo neste ano. Podemos assinalar esta opção. Dois mais dois mais dois mais dois é exatamente o que escrevemos aqui e é oito. Esta expressão também representa o número de vezes que ele cortará o cabelo neste ano. E por fim, dois mais quatro, bom, isso não é igual a oito. É seis, portanto não serve. Estas são as duas opções que representam o número de vezes que o Rafael cortará o cabelo neste ano. O Rafael cortará o cabelo neste ano.